Na partida de quinta, o Fábio Carilli não vai poder contar com o Everaldo, atacante que feio do Fluminense, fez gol no último sábado contra o Botafogo, mas ele já jogou pelo Fluminense na Copa Sul-Americana e por isso a desfalque. É a mesma situação do Bruno Mendes, zagueiro reserva já jogou pelo Andres do Uruguai, por isso ele não pode atuar nessa competição. Mas, na zaga, o Corinthians está muito bem arrumado, segue com a sua fortaleza defensiva, tem o Gil ganhando entrosamento com o Manuel e no ataque, a novidade deve ser o Clayson, que foi poupado no fim de semana justamente para estar 100% para esse duelo contra o Fluminense pela Copa Sul-Americana. É um outro Corinthians, é um jogo diferente do que a gente via. O Carilli é o que a gente imaginava, que com o decorrer da temporada seria capaz de ajustar o que é o seu grande trabalho, a questão defensiva, e a partir daí trazer um equilíbrio à equipe que aumenta até a confiança na definição. E ganhou opções, o Everaldo entrando bem, opção ao Clayson, afirmação do Pedrinho, as opções, como você cita, o Augusto a gol com menos espaço, mas um Love jogando por dentro, o Bozzelli achando o caminho das redes, como no jogo contra o Botafogo. O Corinthians fez um primeiro tempo contra o Botafogo excepcional. Mesmo tendo pouco a bola, a capacidade de sair da marcação do Botafogo, de fazer retomada de bola e acelerar rápido, e efetivamente levar perigo ao gol do adversário, pouco tempo de posse, número alto de finalizações, vantagem no placar, foi um jogo muito interessante do Carilli. A tendência seria imaginar um Fluminense...